E falando um pouquinho também em pandemia, os reflexos dela, com certeza você já notou como está mais caro comprar o básico no supermercado. Se ficou caro então para cozinhar em casa, imagine para comer fora. Os restaurantes mal retomaram as atividades depois da quarentena e já estão tentando driblar mais essa dificuldade para garantir os clientes. Neste supermercado, o preço do pacote de 5 quilos de arroz varia de R$ 17,90 a R$ 24,45. Já o pacote com 1 quilo de feijão carioca custa de R$ 5,69 a R$ 7,99. Produtos básicos da alimentação deram um salto de valores de janeiro até agora. Arroz, feijão, óleo de soja e leite tiveram um aumento médio de quase 19% no acumulado do ano, percentual muito acima do índice geral de preços dos alimentos, estimado em 5% no período. A Elcimara é dona de casa. Duas vezes por semana faz compras. Com os aumentos consecutivos, ela traçou uma estratégia de gastos. A gente acaba substituindo, às vezes o mais inferior ou até mesmo comprando um pouco menos, tentando economizar mesmo. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, a explicação para os aumentos está na quebra de produção. Maior exportação de alguns produtos com a valorização do dólar frente ao real e a pandemia. Muitas famílias destinaram o recurso do auxílio emergencial para a compra de itens básicos. Uma subida de preços aqui nos supermercados gera um efeito dominó. Todo setor de alimentação sente os reflexos desse aumento. E sempre a área de restaurantes é uma das mais afetadas com tudo isso. Leandro representa uma associação de restaurantes e lanchonetes de Piracicaba que conta com 250 empresas. Ele explica que depois de meses de fechamento devido à pandemia, o setor foi surpreendido com a disparada dos preços. Os preços da matéria-prima que a gente mais utiliza aqui aumentaram praticamente 100%. Entre eles, mussarela, arroz, leite. Então a gente reduziu muito, infelizmente, o número de funcionários. As compras estão sendo praticamente feitas diária aqui, porque o alto custo é gigantesco. A gente não pode fazer mais estoque, estoque de nada. Para tentar amenizar um quanto menor ou para passar para o cliente final também, o nosso preço não, aumentar muito o preço para o cliente final. Neste outro restaurante, Evandro conta que o cardápio teve que ser adaptado. Carne agora, só as preparadas na churrasqueira. E renegociar com fornecedores, tentar um prazo maior, uma quantidade maior para um preço menor. E foi muito rápido o aumento, muito brusco. A gente já vinha de um baque muito grande de meses fechado de pandemia. Então foi algo terrível para a nossa categoria, terrível mesmo. A dona Jade, aposentada, tem frequentado restaurantes poucas vezes. Você tem que se reajustar dentro daqui das suas posses. Então você compra o básico, uma vez no mês você se dá o luxo de comer em algum lugar fora, porque sou filha de Deus, trabalhei muito. E por aí você vai levando, contornando. Mas que está cara as coisas, está. Vai reclamar para quem?